Mago Deixou feridas como não Mas o que foi? Ninguém te avisou Que o mundo cruel jamais te obrigou A tornar-se assim também O fim da ferida é ser cicatriz Não há outro jeito O amor é mais forte em quem sabe Das dores do peito Sacode a poeira Recorde a maneira de se conhecer Alguém do zero Há uma pureza que a vista inteira Não pode esquecer sem maçugar Quem chega não carrega A culpa de quem já foi Se quem foi mal te fez Nem chega na tarde E se a mais que foi O amor O amor A cara empurrada Xingou foi quem nada tinha a ver Antipatia que apareceu E esse rancor Ninguém te alertou Tomar Tomar um veneno Tomar um veneno E esse rancor E esse rancor E esse rancor Se quem foi mal te fez Quem chega na tarde E se a mais que oi Se quem foi mal te fez Quem chega a nadar E se a mais que oi E esse rancor E esse rancor E esse rancor E esse rancor Obrigado.